Boa tarde a todos, 17 horas do dia 15 de janeiro de 2014 Começando aqui minhas análises, como sempre pedindo para vocês se inscreverem no canal Para receber uma notificação cada vez que eu postar este vídeo É aí nessa região que eu estou marcando em vermelho Aí embaixo tem um botãozinho aí no Youtube para vocês se inscreverem Contatos comigo aqui em onda3trader.gmail.com Podem perguntar o que quiserem, tirar suas dúvidas, estou aqui à disposição Se quiserem que inclua algum papel aí nas análises diárias, terei prazer em fazer Muito bem, vamos ver o que está acontecendo lá fora hoje, primeiramente aqui Dow Jones subindo, se recuperando bem aqui, estava dando uma recuadinha, já está recuperado Continua subindo, eu já falei para vocês que para mim, enquanto tiver a 72 apontando para cima Acima da 305, um distanciamento bom que tem aqui entre elas e o preço acima da 72 Para mim está subindo sem problemas e é o que está acontecendo aí E aqui o S&P também dá para ver melhor ainda, essa subida está subindo faz tempo Sem problemas, já fez uma nova máxima hoje aqui na sombra, mas já fez, não está fechando acima Mas já fez na sombra E eu acho que vai continuar subindo aí, essa é a minha leitura desse gráfico E aqui o DAX Alemanha fez uma vela bonita hoje, está lá em cima, bem acima desse topo aqui já E continua sua alta, ok? Aqui é a média móvel 72 e aqui é a média móvel 305 que está passando aqui embaixo Muito bem, vamos ver o que está acontecendo aí nos nossos gráficos, no nosso Ibovespa O Infoot diário está aqui, também tentando subir, tentando dar uma recuperaçãozinha aqui Ainda não significa muita coisa para mim, sinceramente Eu acho que pode ir para a Lua? Pode, mas não é o que está me dizendo aqui Por enquanto eu tenho que aguardar, porque a média móvel de 72 está aqui E a de 305 está acima dela, e elas estão apontando para baixo Não tem inação pequena para baixo, mas está apontando para baixo Não chegaram a se cruzar aqui nessa região, para inverter esta queda Então ainda acredito que vai cair, pode vir aqui para cima, bater na 70 vezes, voltar a cair Pode chegar na 305 e voltar a cair também, e pode passar direto para a Lua Então a gente tem que tomar muito cuidado aí, tá? A tendência é de baixa, e eu mostro sempre isso para vocês aqui minimizando Mas vou colocar aqui no semanal, dá para ver bem A tendência é de baixa Vocês estão vendo aí, vou dar uma minizadinha aqui para poder enxergar melhor o que eu estou falando Está aí uma tendência de baixa no semanal Vocês podem enxergar muito bem isso aqui, ok? Enquanto não passar aqui a casa dos 56 mil pontos, que está nesta região aqui Eu vou acreditar que continua na tendência de baixa Se passar os 56 mil pontos, aí lá no diário Vou ter que voltar para o diário, porque no semanal ainda a 305 ainda está aqui em cima Eu vou poder acreditar que a tendência está querendo mudar Ou vai lateralizar, ou vai virar uma tendência de alta Mas por enquanto tem que passar aqui a casa dos 56 mil pontos Vocês estão vendo aí, está esta região aqui Petrobras, vamos ver o que está acontecendo em Petrobras Está tentando uma reação, eu falava desta vela de indefinição aqui ontem Daria para entrar comprando aqui, neste ponto, com stop aqui embaixo Que veio aqui 4, 5 dias tentando bater aqui, passar não passou E está tentando ir para cima agora É um método de entrada, comprado, mas não é o meu setup que eu ensino nos cursos Mas dá para tentar? Dá para tentar aqui, está longe da média móvel de 72 Mais longe ainda da 305 Então o preço pode fazer isso aqui, vir até aqui E depois ou passar e continuar subindo Ou voltar e devolver tudo Mas por enquanto é uma tentativa Quem entrou aí na máxima de 15,88, por exemplo O stop tem que ficar aí em, diria, 15,62 15,62, 15,62, 15,58 eu colocaria no stop E aguardaria Se amanhã fizer uma vela bonita aqui, subir bastante Já passo o stop para o preço de custo Vale 5, vale 5 também tentando a sua recuperação Também falei dela ontem Pode chegar aqui, pelo menos nas médias Sem dúvida nenhuma Também não é o meu setup Mas dá para entrar aí sim Veio testar esse fundo aqui Está tentando reagir Se alguém entrou aqui nesta máxima de 29,95 O stop tem que ficar aqui em 29 Eu colocaria 48, tá? BBAS3 BBAS3 também está fechando Não conseguiu fechar acima da 305 Está fechando aqui embaixo Então eu acho que tem que aguardar mais um pouquinho aí Não estava tão claro quanto a Petrobrado Aqui a vela de indefinição e tal Para mim continua caindo Tem que tomar um pouco mais de cuidado aí Se bem que Estão no gráfico diário Vocês estão vendo ali em cima A média móvel de 72 Ainda está acima da média de 305 Então ainda não entrou numa tendência de baixa clara aqui Tá? Ela saiu da tendência aqui Nesta região E está tentando se manter aí Por enquanto, tá? Então, se alguém entrou por aí 23,09 Ou se alguém entrou aqui Quando fez nova máxima 23,43 45 por aí Hoje chegou a 55 Entrou bem Não tem problema Não é que entrou bem Não entrou pelo cano Não é isso que eu quis dizer, tá? Quer dizer, foi uma boa entrada O stop tem que ficar aqui embaixo Na mínima de 22,05 23,99 Nesta região aqui Aliás, é 21,99 21,98 E tem que aguardar aí Para ver o que vai acontecer Chegou na média móvel de 72 Por favor, já passem O stop para o preço de pulso Para não tomar o chapéu, tá? BBDC4 Também tentando uma reação aí Não está tão claro E também está difícil Para prever isso aqui O que vai acontecer Eu ainda não teria entrado Eu entraria aqui Não, eu procuraria um outro papel As médias móveis estão cruzadas aqui Pode ser que caia mais aí, tá? Tomar um pouco de cuidado aí Tem que ler o gráfico, né? Embora seja do setor bancário Como o Banco do Brasil Vamos lá Itaúsa Itaúsa ainda se mantendo Acima da média móvel de 305 Mas tem logo aqui em cima A 72 para bater cabeça Se eu tivesse que aguardar alguma coisa Eu aguardaria sair dessa lateralização aqui, tá? Para tentar alguma coisa Essa é a minha leitura de hoje E não há o que se fazer As médias já estão cruzadas Estão para cima 72 acima de 305 Só que o preço está tentando Romper a 305 para baixo Já tentou aqui 4 vezes Hoje ainda não veio para baixo Mas tem que tomar cuidado aí Porque está apontando o gráfico Aqui o preço que manda Está fazendo pivôzinho de baixa A gente está vendo aqui Não é o indicador Que vai resolver alguma coisa Não é a média Que vai dizer para onde vai O que diz para onde vai É o preço Aqui parou Aqui lateralizou Está vendo Aqui Aqui Vou marcar bem essa lateralização Para vocês verem Está lateralizado aqui dentro Então a gente tem que aguardar Alguma coisa sair daí Talvez um pouquinho mais para cima Passar dos 9 reais Para cima Para tentar alguma coisa Para ficar mais seguro Por enquanto Eu estou aguardando também POMO 4 POMO 4 também está tentando Uma reação Mas está apontando para baixo As médias estão apontando para baixo Tem que tomar muito cuidado aí Eu acho que qualquer coisa Acima dos 5 e 20 É uma tentativa Embora a média já esteja Aqui para bater a cabeça 72 e 305 Quem quiser aguardar um pouco mais Pode aguardar A hora que superar Aqui esta região Aqui Dos 5 e 86 Ou a média Móvel 305 Pode tentar com mais certeza Por enquanto Está meio difícil Tentar alguma coisa E eu vou aguardar Eletro 6 Eletro 6 está vindo para baixo Nada a dizer Vela feia hoje Fez nova mínima Em relação a essas velinhas Aqui atrás Não é um fundo Aqui O fundo anterior Está aqui embaixo Mas está caindo Eu acho que pode vir buscar Os 8 e 80 Vai? Não sei Não dá para saber Parece que vai Gafisa Gafisa não foi para nenhum lugar Está deixando uma vela De indefinição Neste momento Agora 17 horas e 8 minutos Inclusive Deixa eu ver uma coisa Vou ter que mudar Uma coisa aqui Que eu não fiz antes Agora não dá Tá Então eu acho Tem que tomar bastante cuidado Nossa entrada em Gafisa Foi nessa região Primeira realização Com 50% aqui Segunda realização Aqui Ficamos de fora Estou aguardando Em algum momento Para ela ir ainda Não defini para que lado vai HGTX3 Voltando aqui na Gafisa Só falta comentar o seguinte Na Gafisa Ainda as médias 305 Ainda está acima das 72 Portanto Eu não acredito Em uma subida Muito rápida Pode subir Pode Rapidamente Também pode Mas eu não acredito Aqui HGTX3 Caindo Nada Deixou aqui Essa vela De indefinição Fez uma nova máxima Poderia ter entrado Com o stop Aqui embaixo Está tentando ir Se eu tivesse entrado Aqui Já passaria para cá O meu stop Ainda não Agora daria mais Uma vela positiva Aqui Pelo menos Para tentar Passar o stop Para ir para cima Por enquanto Está dando certo Ainda não é o meu setup Que manda entrar aqui Mas logo mais A gente vai ver isso Por enquanto ainda não Bisa3 Bisa3 Vocês sabem que eu ainda Estou comprado aqui Acima dessa velinha Aqui De indefinição Comprei aqui Meu stop estava aqui E aí subiu Vamos resumir a história Aconteceu mais coisas No caminho Meu stop está 1.01 1.02 E estou aguardando Para ser estopado Parece que eu vou ser estopado Porque não está querendo subir E a média móvel Vem descendo aqui Agora Para quem quiser Tentar alguma coisa Agora Eu aconselho esperar Aqui os 1.20 Bateu nos 1.21 Ali Pode tentar Agora Antes disso Não É Mas você tentou Eu tentei Era outra situação Estava aqui Estava mais distante Da média móvel Agora já está ficando Mais próximo O Ziminas O Ziminas está subindo Está indo embora Sem problema nenhum Já faz tempo Está subindo Pelo meu método Essa entrada teria sido aqui Vou mostrar aqui para vocês Eu não vi Não acompanhei Não peguei Teria sido Nesta região aqui Com o stop aqui embaixo E olha só Tudo que subiu Só que eu teria realizado 50% aqui Os outros 50% aqui Aliás Acho que fizemos isso Não estou bem lembrado E agora subiu E foi embora Não daria mais para pegar Porque subiu direto Quem quiser segurar Poderia ter segurado Perfeitamente E estaria com um ganho Bom Eu teria saído Aqui do Ziminas Não sei Provavelmente Daria para entrar novamente Daria Mas só daria para entrar Daqui para cima Teria que pegar Ela aqui de novo E aí subir junto E subir nos stops Conforme fosse Fazendo os filmes anteriores Mas não foi o caso Agora eu vou passar rapidamente Aqui Vou me estender um pouquinho Hoje Eu vou colocar alguns papéis Aqui para a gente Dar uma olhada rápida Desculpe A L L L 3 Faz tempo que eu não faço isso Vou fechar aqui Senão não vamos em algum lugar nenhum A L L L 3 Vamos lá Colabore A L L L 3 A L L L 3 Ainda continua caindo Abaixo do 72 Abaixo do 305 Estava tentando uma recuperação Aqui Não conseguiu Se alguém quiser tentar alguma coisa Seria a partir daqui E aí daria para colocar um stop O stop fica um pouco longo Mas daria para tentar alguma coisa Aguardando que ela passe a 72 E vai buscar a 305 BRKM5 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 Também está subindo Se fosse pelo nosso método Daria entrada nesta região Aqui Com o stop aqui embaixo E subindo o stop Aqui conforme Aqui ainda não Porque aqui não é fundo anterior a nada Só é fundo anterior Quando faz um novo topo Então o fundo anterior a este O fundo anterior a este Topo aqui Qual é? Novo topo é este aqui Então o stop Queria estar por aqui Caso dos R$19 E agora está lateralizando aqui Nesta região Então tem que aguardar Que faça um novo topo Para a gente poder subir o stopo Por enquanto não BTO W3 Estava rapidamente aqui BTO W3 Uma grande lateralização E também tem que aguardar Uma definição A entrada teria sido Nesta região Primeira realização aqui Segunda realização aqui Entrada novamente aqui Estopa aqui embaixo E vai embora Teria sido estopado aqui Novamente com certeza E agora Aguardando um novo momento Para ela BVMF3 BVMF3 Caindo Nada a dizer Aguardando um melhor momento CCRO3 Deixou Deixou aqui Um ponto de entrada Aqui até Para quem quisesse tentar Mas é o que eu digo Está abaixo das médias As médias cruzadas Precisa tomar muito cuidado Para entrar em uma posição menor Se for o caso CCRO3 Também Deixou uma vela De definição ontem Aqui Mas não fez uma nova máxima Hoje Então pode ser Que continue caindo É uma tentativa É uma tentativa Pode ser que pare De cair por aí Mas eu não estou lendo Isso aqui não Eu acho que ainda pode Cair mais Eu tomarei bastante cuidado Ciel 3 Ciel 3 Continua subindo Está bem A entrada teria sido Pelo menos por aqui Mas teria sido antes até E aí está subindo Está indo bem Agora está em uma lateralização Também Nesta região Aqui Eu guardaria qualquer coisa Fora disso aí Para tentar alguma coisa Se eu não tivesse comprado Se eu tivesse comprado Com certeza O meu estoque estaria Nesta região Abaixo da minha nova De 72 Tá Ciel 3 Nós vimos Faz tempo que eu não vejo Se eu não vejo esses papéis Vamos lá Ciel 3 Está tentando uma recuperação Está batendo agora Próximo da 72 Ali Agora não dá mais para pegar A entrada também Teria sido nesta região Não está muito longe ainda Mas pode bater cabeça Aqui e voltar Pode bater cabeça Aqui e voltar Tem que aguardar mais um pouquinho As médias novas estão cruzadas Aqui apontando para baixo Quem aposta em uma alta De longo prazo Isso aqui é um movimento Conta tendência Na minha opinião Para apostar em uma alta maior Tem que aguardar mais um pouquinho Ivem 3 Ivem 3 Ivem 3 Ivem 3 Não dá para apostar em uma alta maior Por enquanto Tem que aguardar um pouquinho Ainda no meu setup Não deu conta Provavelmente vai dar conta Aqui acima do 305 Se chegar lá Exetc 3 Exetec Está lenta a coisa Exetec também acima do 305 E abaixo do 72 Vou aguardar Está no meio das duas Não vou fazer nada Também Só que as médias novas Estão em uma posição melhor Estão apontando Então uma está sobre a outra 72 e sobre a 305 Está ótimo Mas a 72 está apontando para baixo Embora a 305 Esteja um pouquinho inclinada para cima Quase plana Tem que tomar cuidado também Fibria Tem papel que eu nem lembrava Que existia mais Lateralizando também Se eu tivesse comprado O papel lá para trás Por exemplo aqui E meu stop agora Neste momento Teria que estar nessa região Aqui Não tem que fazer Um pouquinho acima dos 25 reais Ou um pouquinho abaixo Para quem gostar Da média móvel 305 Vocês viram que está Bem lateral Aqui nesta região Não foi nem para cá Nem para lá Chegando aqui Pode dar chance de compra Com stop curto E chegando aqui Pode dar outra chance de venda Tem que tomar cuidado GGBR4 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 Também bem lateral Tentou aqui superar Aqui Olha Foi Voltou Está apoiando mais ou menos Nesta região Então aí Não está me dando Sinal de entrada Eu acho que ainda Pode cair mais um pouquinho Pode vir pelo menos Aqui embaixo HGTX3 HGTX3 Nós vimos Já vimos Hipermarcas Já vimos Vamos ver Hipermarcas Também vem caindo Está apoiando aqui Na região da 305 Mas está me indicando Que pode cair mais também Atenção aí Tube4 Já vimos Eu já vi ITSA4 Que é Gráfica praticamente igual Vamos lá Não mudou nada Aqui O que aconteceu? Não quer mudar mais Gente Ah agora Tube4 Olha Eu vou colocar aqui ITSA4 Tube4 Praticamente a mesma coisa Tá? Entre a 72 e 305 Passando a 72 Ou seja, os 32 reais Dá para tentar alguma coisa Com o stop aqui Nacabos 30 reais Tá? JBSS3 JBSS3 Também já está subindo Faz tempo A entrada já foi Aqui atrás Nessa região aqui E agora Eu tenho que aguardar Se eu tivesse JBSS3 Aí Meu stop estaria Aqui na região Dos 7,60 7,70 Lame 4 Lojas americanas Lojas americanas O que é que é isso Ainda, né? Vamos lá Lojas americanas Tá caindo Tem que aguardar Passar aqui As médias Para tentar alguma coisa Dessa região Dessa região De 16 reais Antes disso Eu fico de fora Lupa tech Lupa tech Lupa tech Nada a dizer Tô de fora Isso aqui é absurdo Foi Voltou tudo Devolveu tudo E tá caindo aí Pessoal Magazine Luiza Magazine Luiza Entre 72 e 305 Se alguém entrou Por aqui Ótimo Fez bem Agora eu tenho que Passar o stop Já Para o preço De custo E aguardar Para ver Para que lado Vai Mas entrar Agora É meio Complicado MRV3 MRV Também vai bater Cabeça aqui Nas médias Por enquanto Se alguém entrou Por aqui Ótimo O stop Estava por aqui Passou aqui Entrou para cá Já põe o stop No preço de custo E aguarda Para ver Para onde vai Pode ser que suba Sem problema As médias Ainda não Cruzaram Com a posição melhor Aí Tentou Chegou próximo Aqui E tá caindo Então atenção Natura Já vimos Nato3 Não Vamos lá Estendendo um pouquinho Mais Natura Tá caindo Feio Não vejo Não vejo Ainda Deixou uma vela Aqui Olha Hoje é Hoje é Quarta Quarta Terça Segunda Sexta Feira Deixou uma vela Aqui Uma telinha Aqui no fundo Poderiam tentar Uma entrada Por aqui Tá escrevendo Isso aqui Uma entrada Aqui Um stop Carteira Tá lá Jogado Esquecido A OGXP3 Tá tentando Superar Aqui a média Móvel De 72 Vou torcer Para que consiga E que vai buscar Pelo menos Os 0.8 Da vida Mas por enquanto Está ali Batendo cabeça Várias vezes Na 72 Passando Na 72 É uma tentativa Para quem quiser Tentar Mas eu Agora Não entraria Nesse papel PDG PDG Também Batendo Na 72 305 Lá longe Ótimo Deu entrada Aqui Não vi Mas deu entrada Aqui O stop Aqui Subiu Veio Voltou Está batendo Cabeça Eu agora Passaria Meu stop Para o Preto Não passei Antes Porque não vi Não entrei Senão teria sido Estopado por aqui Está lá Tentando Passar 72 Se passar Se passar Pode tentar Buscar 305 Uma ótima tentativa Mesmo Entrada Aqui Se fechar Acima Da 72 Dá para Entrar E aí Não vou colocar Meu stop Lá embaixo Claro Vou colocar E aí Aguardar Para ver Se vai buscar 305 Fechando Assim No próximo Dia Uma vela Fazendo Nova Máxima Sem Fazer Nova Mínima Melhor Ainda Eu Aguardaria É isso Aliás Vou ficar De olho Nesse papel PD PD GR3 Muito bem Sabesp SPSP3 Sabesp Sabesp Nesse momento Não dá mais Para fazer nada Entrada Foi aqui Primeira Realização Segunda Realização E aguardando Deu outra Entrada Por aqui Exatamente Aonde E é Dado outra Entrada Aqui Acima De 305 Stop Aqui Embaixo Subiu 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 Stop Presidio Custo Veio para baixo Não perdi nada Não teria perdido nada E agora Estaria de fora Aguardando um novo Momento Para ela Suzano Também Numa grande Lateralização Se a gente for Analisar Friamente Está aqui Lateralizando A idêntica Dois Fibos Do 100% Do zero Não estou usando Fibos Como referência Só para eu Me orientar Aqui Melhor Eu utilizo As médias As médias Estão Apontando Para cima 72 Distante Do 305 O preço Acima Do 72 Então eu devo Acreditar Vai continuar subindo Ele pode vir Até aqui Voltar Subir Sem problema Eu acho Que vai superar Os 960 E vai embora É o que está Me indicando Agora Não Nesse momento Não Se eu fosse Se eu fosse Apostar Alguma coisa Eu aguardaria Chegar mais Próximo Lá E aí Se eu vender Dependendo Do índice Futuro Como é que vai Estar E se eu Continuasse a subir O índice Aí eu compraria Aqui para tentar Subir Se o índice Voltasse Eu venderia Para tentar Vire até Os 820 Com ela E eu Até Média Móvel De 305 Team P3 Também faz tempo Que eu não vejo Isso Parece que está Subindo Está subindo Está subindo Está indo embora Nada a dizer A entrada foi Aqui embaixo Quando passou 305 E está indo Embora Se alguém Pegou Por aqui E está Lá Agora Com ele Está ganhando Os quase 60% Então está Ótimo Tem que manter Em carteira Agora Stop Onde é que Eu vou colocar Bom Vocês podem Colocar por aqui Vocês podem Colocar por aqui Abaixo da 72 Abaixo da 305 Eu acho Que o melhor Stop Técnico Literalmente Para estar aqui Nesta região Porque aqui Fez um novo Topo Daqui lá Quando fez Um novo Topo O stop Fica no fundo Anterior E o fundo Anterior Que eu vejo É esse aqui Que inclusive Vem aqui Atrás É isso aí Pessoal Espero que tenham Gostado Não esqueçam De se inscrever Aí no canal No youtube Para poder receber A notificação Cada vez Que eu postar Este vídeo Tá bom Aí embaixo Nessa setinha Que está apontando É um botão Também retangular Horizontal Como esse Aqui em vermelho Que eu estou traçando Mas está aí Para baixo Contatos comigo Um abraço Até amanhã Obrigado Tchau Tchau